Chegou a hora da gente se mudar daqui E deixar a nossa marca do mundo Liberdade Oh não Os maluquinhos voltaram pro mundo perdido E eu achava que era eu que fazia más escolhas O mundo perdido O lugar mais perigoso Espera aí, pode repetir isso Tinha um Marshmallow no meu ouvido Ah, minha santa paciência O que traz vocês ao meu mundo? Iamos aqui para viver uma vida de aventuras Eu tô começando a duvidar do nosso julgamento Essa é a hora perfeita pra isso Tá na hora de ficar Selvagem Mas aqui você é igual um super-herói Eu não usaria o termo super-herói Mas não te impediria de usá-lo Eu adoro reuniões de família Yeah, woo-hoo Tchau, tchau.